Eu sei por que você não conquista aquele cara. Eu vou te contar um segredo sobre a sua vida amorosa. Eu sou Italo Ventura, especialista em relacionamentos. Eu ajudo você a encontrar, conquistar e manter um relacionamento de alto valor. E antes de eu revelar esse segredo, eu quero que você se inscreva no canal. Se inscreva nesse canal agora, clica nesse botão vermelho, boom, e já deixa seu like, porque eu vou te falar, vai ser muito importante. Muita gente fala assim, Ítalo, ai meu Deus do céu, eu quero um relacionamento para minha vida, eu quero um relacionamento para minha vida, mas ao mesmo tempo, os relacionamentos nunca dão certo, relacionamento é muito ruim, relacionamento é difícil, relacionamento é pesado, relacionamentos hoje em dia. Quero te falar uma coisa, vamos lá. Há muitos anos, as pessoas vêm condenando o amor. Oxo fala isso. O amor é só o amor. O amor é bom, o amor é bom, o amor é a coisa mais linda. Há quem diga que Deus é amor, né? Deus, o Pai, o Criador, o Universo. Ele é o Deus do amor, se fôssemos rotular algo. Então, a primeira percepção que você precisa ter é, se você desiste do amor, talvez tenha que aumentar a sua intimidade com o amor. Talvez você tenha que aumentar a sua intimidade com Deus, ou com o Criador, ou com o Universo. E se você, automaticamente, se a gente vai para um outro lado, automaticamente, se isso aqui é amor, e o amor é uma das vibrações, das frequências, das emoções mais elevadas que temos no mundo, se você desiste do amor, você está servindo a quem? Essa é a primeira percepção. Desisto do amor, o amor que me encontre, Deus que me encontre, o Universo que me encontre, o bem que me encontre, é isso que você quer dizer, é isso que você quer para a sua vida, no fim das contas, porque é isso que você está reverberando, é isso que você está dizendo, entende? Ok. Agora, relacionamento é só relacionamento. O amor é só amor, os homens são só os homens. É o mesmo se dizer do que dizer que uma faca é ruim, uma faca é um objeto maldito, é um objeto erroneamente criado nessa terra. Não. Uma faca é uma faca. Nas mãos, agora essa é a chave, essa é a virada. Bum! Nas mãos da pessoa certa, uma faca vai alimentar, vai nutrir. Nas mãos da pessoa errada, uma faca vai machucar, vai ferir, vai... Dar cabo de alguém. Entende essa parada? Então, diz muito mais de quem está manuseando o objeto. Diz muito mais. Então, muita gente condena os aplicativos. Os aplicativos, os aplicativos, os aplicativos. É a mesma lógica. Aplicativos são só aplicativos, mídias sociais são só mídias sociais. Celular é só celular. Isso aqui é um grande vilão da produtividade, é um vilão de nossas vidas. Isso aqui é só isso aqui. Quem disse isso vai ser veneno ou remédio é quem manuseia isso aqui. Aplicativos são ruins? Estou fazendo apologia ao aplicativo, embora muitas alunas minhas conquistaram, encontraram um relacionamento de alto valor nos tão falados aplicativos. Agora, aplicativo é ruim? Não, aplicativo é só aplicativo. Quem está por trás do aplicativo diz muito. Mas eu não controlo, quem está por trás são homens, isso e aquilo. Mas quem aceita se envolver com esses caras? Quem aceita se relacionar com esses caras, hein? E você tinha a oportunidade de dizer não, 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 pare, não, não quero falar. Bloqueia logo, esse papo está torto. Saca? Então, o que eu quero dizer no fim das contas é revelar um segredo para você. E quando você entender esse segredo, as coisas vão... Vai aterrissar, a ficha vai cair muito grande. E antes de eu te revelar esse segredo de continuar evoluindo isso, está gostando desse vídeo? Então já deixa seu like agora. Bum! Senta o dedo nesse like e se inscreve no canal. Estamos chegando a 2 milhões de inscritas aqui, 2 milhões de Mavis, mulheres de alto valor. E olha, tem gente que assiste meus vídeos e não dá like. Você acredita nisso, gente? Não se inscreve no canal. A pessoa vem aqui, tem um trabalho de digitar aí, pela aventura. Todo dia se inscreve no canal que você vai receber as notificações. E ativa o sininho, só tem vídeo bom. Todos os dias, às 19h15, eu faço vídeo aqui no canal. Todo santo dia, só você vir aqui me procurar. Esse é nosso canal, sou a emissora direta para viver relacionamento. Se encontrar, conquistar e manter, viver relacionamento de alto valor. Se inscreve no canal. Bom, o que eu quero dizer agora é o seguinte. Relacionamento nas mãos de alguém, de uma mulher que se ama, que se valoriza, que sabe quem ela é, que sabe o que ela deseja, que sabe o que ela tolera e não tolera no relacionamento, vai ser uma bênção. Vai só potencializar aquilo que ela é, que ela está, que ela está construindo para a vida dela. Agora, se cai um relacionamento no colo, bum, de alguém que não se ama, que não tem uma visão de futuro, não se valoriza, não sabe o seu valor, não sabe quem é a sua própria identidade, ela acha que sua vida é só comer, dormir e se reproduzir, nas mãos dessa pessoa vai gerar sofrimento, vai causar dor igual uma faca. Nas mãos da pessoa certa, alimenta. Nas mãos da pessoa errada, fere. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Você entende essa parada? Relacionamento é só relacionamento. Para de condenar. Nas mãos da pessoa errada é uma catástrofe. E agora, o que muda isso? O que muda isso? Tudo muda quando você muda. As histórias que você está contando aqui, o que é relacionamento? Relacionamento é a coisa mais linda do mundo. Eu quero é amar. Essa é a parada, entende? Relacionamento é só relacionamento, Horas. Relacionamento é só relacionamento. Relacionamento é a coisa mais gostosa. É história. Então, muda a história. Quando você vê que você está falando os homens isso, fala assim, cancela. Homens são incríveis. E eu vou me relacionar com um homem incrível. Só tem homem... Opa, cancela. Só tem homem bom. E eu vou encontrar ele, porque eu sou um ímã desses caras. Aí o amor dói. Opa, cancela. O amor é a coisa mais linda. Eu sirvo ao Deus do amor. Entende essa parada? Amor é a coisa mais linda. Cancela e direciona. Cancela e direciona. Entende? Para a mensagem que você quer passar. Cancela. Obrigado. Obrigado pela informação. Agradeça. Faz diferença agradecer. Obrigado pela informação. Porque o seu cérebro está querendo te salvar. Agradeceu? Bum. Relacionamento é incrível. Quando você muda as histórias e muda a sua identidade, identidade é quem eu sou. Eu sou isso, eu sou aquilo. Não, declara para você quem você é, declara para você quem você é e as coisas vão mudar. Eu sou uma máve, eu sou uma mulher de alto valor. Inclusive, comenta aqui embaixo. Eu sou máve. Comenta aí embaixo. Eu sou uma mulher de alto valor. Você está dando um reemprint de identidade e as coisas vão mudar. Mude as histórias. As histórias que você conta determinam a qualidade da sua vida. E a identidade que você tem sobre você determina a qualidade da sua vida. Relacionamento é só relacionamento. Nas mãos da pessoa certa é uma dádiva. Nas mãos da pessoa errada vai se tornar uma maldição, um aborrecimento. É isso aí. No fim das contas, é tudo sobre o seu alto valor. O seu alto desenvolvimento. Se você gostou desse vídeo, já deixa seu like agora. Bum. Sinta o dedo nesse like. Se inscreve no canal, clica nesse botão vermelho. E eu vejo você no meu Instagram, arroba Itulo Ventura. Me segue lá para a gente se conectar muito mais. Você vai conhecer um pouquinho, dá para ver? Da minha família. Eu filmo as minhas peripécias com os meus filhos. Arroba Itulo Ventura. Eu espero lá. Tamo junto. Um grande beijo e até o próximo vídeo.